O Rui, você mencionou essa questão do Sérgio Moro, que não consegue subir nas pesquisas e tal, mas houve um fato nessa semana que talvez tenha impacto, algum impacto, não dá para saber, um acordo entre o UOL, que é o maior portal da internet brasileira, da família Frias, e o site Antagonista, que é um site de propaganda, na verdade, do morismo no Brasil. E do golpe. Pode ter sido, e o UOL, evidentemente, é muito conectado ao grande capitalismo nacional, internacional, tem ações na Bolsa de Valores, ou já teve, enfim, grandes sócios, grandes investidores, muita grana, o UOL talvez tenha a capacidade de, vamos dizer assim, difundir mais as mensagens moristas no Brasil. É difícil levantar o moro, você pode botar a Globo e tal, a Globo não conseguiu, e a Globo quase desembarcou. Mas esse acordo do UOL pode ser também mais um esforço para tentar fazer com que, para tentar empinar essa pipa, né? E o Moro é o pior candidato que tem, do ponto de vista do país. Porque ele é esse lixo. É uma... É um caso de meretrício político total. Ele foi contratado para atacar o Brasil. Pegaram lá um carreirista provinciano, totalmente ignorante. Desde a primeira vez que eu vi esse cidadão, eu falei nos programas que eu faço no sábado, falei, esse cidadão é uma das pessoas mais ignorantes que eu já vi na minha vida. Depois ele apareceu lá falando um monte de bobagem, né? Ele é totalmente ignorante. Pegaram esse cidadão aí, um provinciano ignorante, sem nenhum tipo de escrúpulos, para atacar o Brasil. É importante mostrar isso, porque não é que existe um movimento. Eles são coletores de lixo. Eles coletam o lixo nacional para atacar o país, para destruir o país. A Dilma Rousseff, eu sempre tive muita crítica do governo da Dilma. Nós criticamos muito o governo da Dilma. Agora, perto dessas pessoas, a Dilma é uma pessoa superior. E aí foram derrubar. E a esquerda apoiou isso daí. Teve uma parte da esquerda que apoiou esse movimento. Como está apoiando agora o movimento do imperialismo contra a Rússia. Que é outro lixo. Esse Zelensky, esse é um lixo, igual esse cidadão aí. O Zelensky. O ministro do interior do Zelensky é ligado aos grupos nazistas. O pessoal está fazendo campanha por esse governo aí. Em nome de que os russos são maus. Eles ocuparam a Ucrânia. Eu vi uma matéria, acho que não foi no 247. Acho que foi na Folha de São Paulo. Onde o cidadão falava o seguinte. Que o Brasil é um país russo. Autoritário. Conversa mole. Que russo que é? Não tem autoritarismo pior do que o dos norte-americanos. O imperialismo norte-americano tem uma conta de sangue no mundo que não tem ninguém que bata eles. Nem mesmo o Hitler. É uma coisa monstruosa. E a esquerda... Bom, eu acho que essa esquerda vai desaparecer no final das contas. E o caso desse rapaz aí é sintomático. Veja que eu... Tinha gente no PSOL aí que era muito amigo desse pessoal. Do Mamãe Falei. Não, muito amigo. Amigo mesmo. E aí fica a pergunta. Que partido de esquerda tem esse tipo de amigo? Eu avalio que assim. Quer dizer, Mamãe Falei. Que esses caras jamais podem ser legitimados. Bom, Cláudio...